Programa do Ligeirinho 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 Eu não me imagino nada sem você Meu bem, que amor pra sempre Só esses cabelos pretos me faz ver Quando não tem, fico doente Se você não existisse, iria te vetar Na forma de um anjo, mas nem diria te amar Eu refiro você Só você não sabe o quanto eu te quero bem Vou te fazer a minha vítima, minha refém Você está sempre presente na memória Quero efeitos a vocês na minha história Alô, Goiânia Eu não me imaginava sem você Meu bem, que amor pra sempre Só esses cabelos pretos me faz ver Quando não tem, fico doente Se você não existisse, iria te vetar Na forma de um anjo, mas nem diria te amar Eu refiro você Só você não sabe o quanto eu te quero bem Vou te fazer a minha vítima, minha refém Você está sempre presente na memória Você está sempre presente na memória Quero efeitos a você e na minha história Se você não existisse, iria te vetar Na forma de um anjo, mas nem diria te amar Eu refiro você Eu refiro você Só você não sabe o quanto eu te quero bem Vou te fazer a minha vítima, minha refém Você está sempre presente na memória Quero eternizar vocês na minha história Edson Xavier Ligeirinho do rádio Audiência e credibilidade desde 1986 Você vai pra sempre estar em mim Diz que a história não acabou Que depois do universo ainda existe o nosso amor Esse não pode ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo além da nossa dimensão E eu te vejo lá E eu te vejo lá Ainda te sinto nos meus sonhos Toda noite eu te encontro nas estrelas Pra dançar nossa canção Lembro da sua boca no meu rosto Na última noite de agosto Você já sabia que ia levar meu coração E foi difícil ver o sol se pôr Quando você se foi Mas acredito que existe um final infinito para nós dois Você vai pra sempre estar em mim Diz que a história não acabou Que depois do universo ainda existe o nosso amor Esse não pode ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo além da nossa dimensão E eu te vejo lá E eu te vejo lá E foi difícil ver o sol se pôr Quando você se foi Mas acredito que existe um final infinito para nós dois E eu te vejo lá E eu te vejo lá Amém.